Desperdiça o ataque da equipe Olha a chance do Guilherme Meteu caixa Gol Do Inter Atlético A sete tem dono Guilherme É isso aí Fera Aos 19 minutos e meio Primeiro tempo de decisão Vai na cobrança da falta Momento de expectativa aqui no campo do Santa Cruz Em Tietê É decisão Aí o Guilherme no pé direito, bate direto Meteu caixa Gol Do Inter Atlético A sete tem dono Guilherme É isso aí Fera Na cobrança de falta pelo lado direito E aí o Charles tomou o frango Guilherme foi lá de pé direito Vrau no Arena Fute 7 Inter 2 a 0 Jorge Lateral cobrado Lateral cobrado Desio de cabeça do Bruninho Meteu caixa Gol Do Arena Fute 7 A sete tem dono Bruninho É isso aí É isso aí É isso aí Fera No lateral cobrado Bruninho de cabeça foi lá e Vrau no Inter Atlético Diminui o placar da decisão A bola vai sobrar O desio de cabeça Meteu caixa Gol Gol Do Arena Fute 7 O A19 tem dono Felipe É isso aí Fera Pó lá pra ar Ele foi esperto de cabeça Ele foi lá e Vrau no Inter Atlético Empatada a decisão 2 a 2 Jorge É a equipe do Arena Estava melhor na partida Estava botando pressão Frente a equipe do Inter Paulistano E na bola na grande área Sobrou pra ele Jaqueta 19 Felipe Foi pra rede Balançou Dois para a equipe do Arena Fute 7 Dois para o Inter Paulistano Está autorizado Vai pra bola No pé direito Bateu Gol Do Arena Fute 7 1 a 0 Arena Jorge Cobrança Com muita categoria Do jogador de Jauma Foi pra rede Bateu forte Sem chance alguma Para o goleiro Daniel Que nada pôde fazer Um para a equipe do Inter Paulistano Nas cobranças E penalidades Primeiro pênalti Para a equipe do Inter Paulistano Está autorizado Vai pra bola No pé direito Bateu Gol 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 do Matheus Tudo igual Empatado 1 a 1 Jorge Grande cobrança Do jogador Matheus Ele que fez o primeiro gol Da equipe do Inter Paulistano No tempo normal Foi com categoria Um canhão Fez um para a equipe Do Arena Fute 7 Aí o Felipe Na cobrança do segundo pênalti Para o Arena Está autorizado No pé direito Bateu Gol 2 a 1 Arena Jorge Felipe foi pra cobrança Chute forte Do lado direito Sem chance alguma Para o goleiro Daniel Dois para a equipe do Inter Paulistano Um para a equipe do Arena Foi de 7 Agora é o Robinho Na cobrança do segundo pênalti São três pênaltis Para cada equipe 2 a 1 Arena Robinho vai para a cobrança O árbitro Hábitro da partida O Adriano Delfino Pede pra ele arrumar novamente A bola O Robinho Já arrumou a bola Está posicionado Para a cobrança No gol O Charles Robinho no pé direito Bateu Gol Tudo igual Jorge 2 a 2 Robinho Foi pra cobrança Com categoria Bateu O Charles ainda Tocou na bola Mas muito forte Dois para a equipe do Inter Dois também Para a equipe do Arena Fute 7 O último pênalti É ir para o Arena Fute 7 Vai o Givaldo Na cobrança 2 a 2 Está autorizado Givaldo Vai no pé direito Bateu Gol 3 a 2 Arena Jorge Givaldo Com sua categoria Sua experiência Tocou forte Sem chance alguma Para o goleiro Daniel Fazendo o terceiro gol Para a equipe Do 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 Inter Paulistano Aí o Guilherme É o último pênalti Se errar Acabou Se errar O título é do Arena Guilherme Que fez os dois gols Aí do Inter Atlético No tempo normal Vai o Guilherme Responsabilidade Aí para o Camisa 7 Já está Autorizado Charles Charles No centro Do gol Guilherme No pé direito Bateu Gol Tudo igual 3 a 3 Jorge Tudo igual Guilherme Foi para a rede 3 para a equipe Do Inter 3 também Para a equipe Do Arena E na Food 7 Agora teremos Cobranças Alternadas Está anoitecendo Aqui na cidade De Tietê Cobranças de pênaltis Valendo o título Da quarta Copa Galo 2 Do 2022 É o Joaninha Vai na cobrança No pé direito Bateu Gol 4 a 3 Jorge É Joaninha Foi para a rede Fazendo o quarto gol Para a equipe Do Arena E agora a responsabilidade É do jogador Adriano Da equipe Do Inter Paulistano Agora estamos aí Nos pênaltis Alternados Adriano Vai para a cobrança Para o Inter Atlético Se errar Acabou Charles No centro Do gol 4 a 3 Arena Food 7 Vai para a bola No pé direito Bateu Gol 4 a 4 Jorge Adriano Com sua experiência Foi bater O Charles Tocou na bola Mas a bola Acabou balançando A rede 4 para a equipe Do Inter 4 também Para a Arena Food 7 Yuri Vai na cobrança Do quinto pênalti No centro do gol Daniel Posicionado Yuri Já está autorizado Vai no pé direito Bateu Gol 5 a 4 Arena Jorge Mais uma vez Eficiência Dos atletas Da equipe do Arena Yuri Foi Balançou Fazendo o quinto gol Para a equipe do Arena Agora a responsabilidade É para o Alino Jogador da equipe Do Inter Paulistano Alino na cobrança Do quinto pênalti Para o Inter Paulistano Na frente O Arena Food 7 5 a 4 Se errar Agora Acaba a decisão Alino Charles No centro do gol Já está autorizado Alino Para a bola No pé direito Bateu A bola Vai fora Acabou Arena O pute 7 É campeão Da quarta Copa Galo 2 Do Aikikomi 2022 Estou ao lado Do jogador Bruno Da equipe Do Arena Pute 7 Grande jogo, 2x2 Tempo normal e nas penalidades Vocês souberam usar a competência A experiência e acabaram vencendo Campeão merecido É, foi um jogo sofrido A equipe dele está de parabéns E a cara correu, saiu ganhando de 2x0 Conseguimos buscar o empate Levamos para os pênaltis, sabemos que o Charles É um goleiro eficiente E ele gosta, né? Ele teve uma infelicidade ali no gol, mas o pênalti é É a área dele ali Ele foi feliz, chamou a resposta O monstro ali não errou e agora é só comemorar É o primeiro título frente A equipe do Arena Futset? É, o primeiro título do Arena Futset Montamos o ano passado Aí a gente estava invicto no ano, perdemos pra eles Uns jogos, aí agora foi a vez da revanche Mas eles são de parabéns A equipe deles são uma forte equipe, o primeiro ano deles também E foi um jogaço Pra quem você oferece esse título Da 4ª Copa Galo 2 do Ike Fome 2022 Ah, oferecer pro meu filho E pra nossa torcida que veio aí acreditar A única que acreditou em nós O resto no Instagram aí Deu tudo pra eles o título Obrigado Bruno E continua brilhando aí nos gramados da nossa região Principalmente no futebol varziano Eu que agradeço, obrigado a vocês Estou aqui do grande goleiro Charles Da equipe do Arena Futset E aí, título merecido Você acabou aí Errando no segundo gol Mas recuperou durante a partida Fala aí da emoção de ser campeão pela equipe do Arena Futset Primeiramente É, primeiramente quero agradecer a nossa equipe No momento que eu falei Nunca abaixou a cabeça É, acho que nosso time é um time muito aguerrido É um time duro de lidar realmente Mas Acho que independente Quando um erra Os outros estão dispostos a correr por aquele que errou Hoje, infelizmente, foi um jogo que pra mim não deu nada certo Mas na minha posição é o que vai acontecer sempre Não sempre, né? Mas às vezes espero que não aconteça mais Principalmente desse jeito E foi um jogo pegado pra gente Difícil Acho que pra nós Nos últimos campeonatos Das finais que a gente disputou Das cinco finais que a gente disputou Acho que o mais difícil Foi o mais difícil pra gente Porque o time dos moleques é um time qualificado Muito bem qualificado É um time bom Dos moleques bons Só que em partes Os mais velhos daquele lado Tem que ensinar um pouco os mais novos A respeitar Não é uma história que Eu não vim do futebol Que nem a maioria Eu vim do beisebol Mas a gente tem alguma coisa conquistada na várzea E acho que eles têm que prezar um pouquinho do respeito Não eles, mano Porque foi dois, três que falaram E infelizmente o técnico pegou a onda dele Mas eu não vou pedir desculpa pessoalmente Não é do meu feitio Primeiro que eu escutei Antes de falar Mas aqui Preço desculpa Pelo erro Pelas palavras Por tudo que eu falei ali Pro menino Que infelizmente Eu empurrei ele com a cabeça Preço desculpa Ele não vai conversar comigo Também não vou conversar com ele Mas é Acho que pra nós Foi aprendizado Que a gente Pra gente não entrar na pilha De muitas vezes Que a gente entra Porque nosso time é cabeça quente Mas Deu o que tinha que dar Corremos, corremos, corremos Consagramos com o título E graças a Deus Estamos aí Mais uma vez Agora é comemorar Jogar junto E a gente espera aí No próximo campeonato A gente dá o mesmo trabalho Chegar Como a gente vem chegando Graças a Deus E vamos pra cima Ver o que Deus prepara pra gente Obrigado Charles Parabéns pelo título Que você continua aí Brilhando aí Nos grandes gramados Aqui da nossa região Obrigado Primeiramente Obrigado Deus abençoe Que venha a nossa oportunidade Pra gente aí Boa Esse goleiro Charles Goleiro Herói da partida E campeão Pela equipe Do Arena Foot 7 Aí o Adriano Capitão da equipe Do Inter Atlético Recebendo o troféu De vice campeão Agora os jogadores Vão pousar pra foto As medalhas Com o troféu de vice campeão Parabéns aí Para a equipe do Inter Atlético Vice campeão Fez uma grande campanha E brigou na final de gol Pra igual com a Arena Foot 7 Sem dúvida alguma Rodrigo Uma equipe muito boa Uma equipe jovem Uma equipe Que tem um entrosamento legal Ficou aí No empate Perdeu nas penalidades Mas é levantar a cabeça E prosseguir Para os próximos campeonatos Uma grande equipe A equipe do Inter Paulistano Da cidade de Tatuí Com grandes jogadores Principalmente destaque Para o jogador Guilherme Matheus e Robinho E os demais jogadores Que compõem Essa grande equipe De Tatuí Agora os jogadores Do Arena Foot 7 Vão receber as medalhas De campeões Recebendo aí a medalha Cada jogador recebendo A sua medalha De campeão aí Da quarta Copa Galo doido Ai que fome 2022 Aí o William Vai entregar o troféu Para o capitão Da equipe do Arena Foot 7 Que é o goleiro Charles E aí não falta mais nada Agora só estava faltando A taça para a festa Jorge É Capitão Charles E também a premiação De mil reais Aí agora a festa completa Com a taça de campeão As medalhas Parabéns Arena Foot 7 Campeão da quarta Copa Galo doido 2022 Quero agradecer aí O Doglão Do Clube Atlético Independente Toda a sua equipe aí Na organização Do evento Um baita de um evento Aqui na cidade de Tietê Um campeonato Que já é tradição Aqui no calendário Do futebol Tietê Agradecer também O meu amigo Jorge Bento Estivemos juntos Em mais uma transmissão Valeu Jorge Obrigado Rodrigo Obrigado Todos vieram aí Acompanhando Essa grande final Foi uma tarde maravilhosa E parabéns A equipe do Inter paulistano E parabéns A equipe campeã A equipe do Arena Foot 7 A equipe do Inter paulistano E parabéns E parabéns A equipe do Inter paulistano A equipe do Inter paulistano E parabéns Obrigado.